A Sandy está no primeiro semestre de medicina e por conta da pandemia são pelo menos seis horas de aula pelo computador. E um calor danado no quarto. É muito menor o rendimento porque você fica cansado, dá aquela sensação de fobia, então é outra coisa para estudar, é muito ruim mesmo. Aí é ar-condicionado, tem ainda umidificador, água gelada e até toalha na cadeira para amenizar a temperatura. Aqui em Goiânia foi bem além dos 30 graus nos últimos dias. A cadeira como ela é de couro, daí eu uso uma toalhinha para amenizar, para não transpirar tanto. E não tinha previsão de chuva para essa semana, mas o tempo surpreendeu. E bem, viu? Choveu e caiu granizo no Jardim das Esmeraldas, na Avenida Transbrasiliana, no Veiga Jardim 2 em Aparecida de Goiânia. Essa tela ficou cheia de gelo. No setor Pedro Ludovico também teve granizo e muita água. Combinação calor e umidade gerou essas chuvas rápidas que vieram acompanhadas de rajadas de vento e também propiciaram granizo. Nós tivemos em Rio Verde 15 milímetros, em Tumbiara 6 milímetros, na região de Aparecida de Goiânia chegou a chover 30 milímetros e aqui na região da Grande Goiânia cerca de 6 a 8 milímetros de chuva. A chuva caiu em algumas cidades da região metropolitana e poucos bairros de Goiânia, mas não serviu para diminuir o calorão. Para isso acontecer, precisa chover em várias regiões, mas tem uma esperança disso acontecer. Teremos assim pancadas de chuvas isoladas que ao longo, até o final de semana, elas tendem a intensificar. Não estamos esperando grandes volumes, e sim pancadas de chuvas isoladas.